Estou te enviando Você até me quer, mas é sem compromisso Eu te amo tanto, o pior é isso Escrevo esse texto cheio de emoção Com lágrimas nos olhos e no coração É a última mensagem que eu envio pra você Eu vou tentar te esquecer Não posso deixar que meu mundo desabre É a última mensagem que eu envio pra você E nem precisa responder Depois que acaba de ler Apague a minha última mensagem Estou te enviando Na última mensagem Depois de tanto tempo Arranjei coragem Pra te dizer que o nosso caso acabou Já não suporto mais as dores Desse amor Você até me quer, mas é sem compromisso Eu te amo tanto, o pior é isso Escrevo esse texto cheio de emoção Com lágrimas nos olhos e no coração É a última mensagem É a última mensagem que eu envio pra você Eu vou tentar te esquecer Não posso deixar que meu mundo desabre É a última mensagem que eu envio pra você E nem precisa responder E nem precisa responder Depois que acaba de ler Apague a minha última mensagem Última mensagem A minha última mensagem A minha última mensagem A minha última mensagem É a segunda mensagem A minha última mensagem Legenda Adriana Zanotto